Oi gente tudo bem com vocês gente o passo a passo de hoje vai ser dessa lindeza olha só que coisa mais fofa gente tô apaixonada esse lindo anjinho feito com EVA com glitter para tá decorando sua casa decorando sua árvore de Natal tá bom super fácil de fazer gente então vamos lá para o passo a passo gente não é só nós vamos precisar de eu cortei um círculo na medida de um CD o CD tem 12 centímetros tá aí depois eu cortei no meio que com você faz dois né eu cortei no meio tá um círculo com 12 cortado ao meio para fazer asinha eu usei um círculo com oito deixa eu confirmar aqui é com oito centímetros tá para fazer asinha aqui tem um pedacinho com quatro centímetros e meio e um pedacinho bem fininho de EVA que cortei com 12 centímetros mas pode ser o barbante que você tiver também vamos precisar de uma pérola essa pérola aqui minha gente tem que que é 12 milímetros tá uma pérola grande e gente eu comprei isso aqui que eu achei muito bonitinho olha só já vem tudo assim ó eu comprei naquele site da shopping super baratinho acho que foi cinco reais e eu vou tá usando também ó já vem assim prontinho aqui legal gente e cola quente tá tá muito muito facinho gente para começar nós vamos fazer isso ó vamos tá dobrando assim nossa esse pedaço deixa eu ajeitar aqui dobra assim ó e faz isso tá ó vai tá passando a cola quente aqui vem com a sua cola quente e vamos tá unindo aqui ó é lindo aqui bem na pontinha tá e é muito facinho gente não tem segredo gente olha só e se você já tá gostando desse vídeo não esquece de deixar o seu like tá bom pessoal ficou assim né agora eu vou tá fazendo asinha asinha eu vou fazer assim de bem fácil gente olha só pega o meu círculo dobra dobra assim ó agora eu dobro assim no meio tá aí eu vou tá passando cola aqui no meio tá passando um pouco de cola aqui no meio ó e vou aí você tem que segurar aqui para grudar tá gente a grudar bem tá vendo essa parte aqui ó que tá aberta já vou colar também para ficar grudar daqui ó ó ó tá bom então por enquanto tá assim tá colado só no meio agora eu vou pegar essas parte aqui ó tô com cola na mão e vou virar para cá ó vira essa para cá e vira outra vai ficar assim e aí nós vamos tá passando cola aqui e cola aqui ó e vamos segurar assim aí eu vou eu vou pegar e vou colocar um pouquinho essa presilha aqui só para para grudar tá que demora um pouquinho como é enviar com glitter e faz assim para ajudar para poder colar bem tá bom e agora nós vamos pegar aqui ó essa pontinha aqui ó essa pontinha aqui ó essa pontinha aqui eu vou tirar tá para ficar mais fácil de colar as asinhas ó tira essa pontinha vai ficar assim ó ó e agora deixa eu ver se colou aqui bem asinha coladinha e bem coladinha 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 agora eu vou tá passando esse pedacinho aqui eu venho aqui atrás ó passo cola aqui ó e aí eu vou fazer isso ó terminar aqui ó e terminar aqui atrás e aí eu tô apaixonada por esse anjo sanjinho coisa mais linda e aí fica assim e aí nós vamos colar nessa posição vou colar aqui ó tá vou passar cola aqui embaixo e vamos vim aqui ó e vamos tá colando aqui ó e aí segura também um pouquinho para grudar e pronto ó como é que tá ficando e aí e aí ó o jeito para não ficar torto agora a gente eu vou tá colando e já vou colar esse e se pedacinho aqui esse fiozinho que eu cortei eu junto assim as duas pontinha ó e eu faço assim para ficar mais fácil dá mais rodinha e vou passar cola e vou colar aqui na passar a cola aqui, ó, no buraquinho da pérola, põe a cola quente e já vem aqui e coloca aqui, ó, no buraquinho, tá? Pra ficar segurando aqui. Ó. E eu vou tá colando essa, eu vou colar já aqui agora, tá? Eu vou passar cola aqui no meio, aqui, ó, tem um buraco também, pra ficar aparecendo, né, gente? Vamos tá botando aqui no meio. Ele vai ficar assim. Olha só que gracinha que tá ficando. Aí, eu vou tá colando esse daqui, ó, vou passar isso aqui. Isso aqui dá pra vocês fazerem com pérola, tá, gente? Pega um nylon, aí pega umas pérola pequenininhas e faz. É como eu achei tão interessante isso aqui, já pronto, gente, olha a facilidade. Passar a cola aqui atrás e vou... Colar aqui e vou ajeitar. E ficou assim, ó. Prontinho. Se você quiser colocar mais algum enfeitezinho, uma pérolazinha aqui, mas eu acho que assim ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu amei esses anjinhos, muito fácil de fazer, super facinho, né, gente? A gente faz de boa. Então, o vídeo de hoje foi esse. Esses lindos anjinhos em EVA com glitter. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!